Música Bom gente, aqui nós estamos hoje na Engol Madeira entregando mais uma unidade de saúde reformada pela Prefeitura de Salvador Já são quase 130 unidades de saúde recuperadas em toda a cidade Essa aqui da Engol Madeira em especial era uma das que estava em pior estado de funcionamento Agora ela está novinha em folha A gente prioriza a saúde não é no discurso, é na prática Com obras, ampliando os serviços e garantindo que a comunidade de fato possa ser bem atendida Então, aqui hoje na Engol Madeira, mas tem muito mais Porque ao longo desse mês de março, do mês de abril Nós vamos ter pelo menos mais 13 inaugurações de unidades de saúde que foram reformadas em nossa cidade Música 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 Música